Bom dia pessoal, tudo bom? Passando aqui para falar em relação ao IBQP O que eu fiz, tive o prazer de fazer o curso de eletrotécnico por capacitação Tá aqui, minha carteirinha Eu moro em São João de Pirabas, no Pará E tem me ajudado bastante em relação ao conhecimento Que foi adquirido pelo certificado Ok? É confiável e podem se inscrever aí Entrar em contato com o pessoal do Instituto Que é bem legal, é bem confiável e é muito bom Ajuda demais no enriquecimento de currículo nosso como profissional Ok? Ok?